Então, eu fui convidado pelo Casa Shopping para criar um ambiente que eu achasse com a cara do Rio. E essa foi a nossa ideia. Usar tudo aquilo que tem de bacana no shopping, coisas que tinham a ver com o tema que a gente estava escolhendo, que é esse estar no pátio, uma coisa leve, uma coisa informal, um ambiente arejado, que misturasse design, materiais naturais, antiquariato, arte. O nosso ambiente é o estar do pátio e, por isso, a gente quis dar um astral mais de varanda. Com mobiliário de materiais naturais, como madeira, palha. O nosso objetivo era integrar a sala com o jardim da casa, que é super bonito. Então, a gente usando esses materiais naturais, as plantas que estão aqui, a gente conseguiu dar esse clima de varanda dentro de casa. Então, acho que uma característica importante do nosso trabalho é trazer, assim, um pouco uma descontração, né? E aqui a gente procurou realmente trazer essa... quebrar um pouco essa formalidade da casa, tirar o ar do palacete para trazer um pouco mais de descontração. E outra história curiosa é que aqui era uma sala de jantar e tinha uma mesa enorme aqui que ficava e que não tinha como ser retirada da sala. Então, a gente criou essa parede aqui de gesso em dois níveis, desse lambri e da parede cinza por trás para cobrir. Inclusive, essa parede, nessa de ter que esconder, foi o ponto de partida para o projeto. Então, a gente criou em duas alturas, então uma mais alta, outra mais baixa, com essa prateleira. E com isso, foi até um gancho para o projeto. Todo ano, eu tento trazer para os ambientes de casa cor um pouco da minha personalidade, da minha realidade, do meu dia a dia. Então, esse ano, todos os objetos, todos os livros e todas as obras de arte são da minha própria casa. A gente fez lá, né, Maria, Bia e eu, uma curadoria lá do que achava que tinha a ver com esse espaço. E, enfim, está tudo aí. Parte do meu acervo está aí também para dar essa alma ao espaço. Num dia de chuva como o de hoje, eu acho que esse nosso espaço seria realmente utilizado. Esse canto aqui, com essa mesa ligada à adega, seria ideal para a gente degustar um vinho, ficar curtindo a chuva, ler um livro. Eu acho que ficou um espaço bem gostoso de ficar. E, enfim, está tudo bem gostoso de ficar.